Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Missa Yoshi, sejam muito bem-vindos ao canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, tá bom? Eli Lucas. Ele nasceu em 23 de agosto de 1936, em Brakesburg, na Virgínia, nos Estados Unidos. Lucas perdeu um olho aos 10 anos devido à infecção, que não foi bem tratada pelos seus pais. Um amigo o descreveu mais tarde como uma criança que muitas vezes chamava atenção por um comportamento assustadoramente estranho. Além disso, a mãe de Lucas vendia o corpo e atendia os seus clientes dentro de casa e forçava o Lucas a assistir tudo. Em dezembro de 1949, o pai dele perdeu a vida devido ao excesso de álcool. Pouco tempo depois, na sexta série, Lucas abandonou a escola e fugiu de casa vagando pelas ruas da Virgínia. Ele afirmou ter tirado a vida de uma pessoa pela primeira vez em 1951, uma moça de apenas 17 anos chamada Laura Bursley. A Laura e ele estavam namorando e ele queria avançar e a Laura não deixou. Ele ficou muito bravo com isso e colocou as mãos no pescoço dela até que ela perdeu o ar e perdeu a vida. Em 10 de junho de 1954, Lucas foi considerado culpado por mais de uma dúzia de acusações de se apropriar indevidamente de coisas alheias em Richmond, na Virgínia e foi condenado a quatro anos de prisão. Ele fugiu da penitenciária em 1957, ele foi recapturado e depois de dois anos ele foi colocado em liberdade. Em 1959, após ter saído da prisão, ele mudou para Michigan para viver com sua meia irmã. Quando a sua mãe o visitou no Natal, Lucas estava noivo e a mãe dele não gostou dessa moça e teve uma discussão muito séria com ele. Ela ficou muito brava e queria que ele voltasse para a Virgínia para poder cuidar dela que estava velha e estava muito debilitada. Em 12 de janeiro de 1960, após mais uma briga com sua mãe, a mãe dele pegou um cabo de vassoura e bateu na cabeça dele. Ele ficou tão bravo com isso que deu um tapa no pescoço da mãe dele e essa perdeu a vida devido a isso. O Lucas ele fugiu para a Virgínia, depois ele voltou para o Michigan e foi aí que a polícia o deteve. Ele se declarou culpado por tirar a vida de sua mãe, mas ele alegou que foi em legítima defesa. Esse argumento foi totalmente rejeitado e Lucas foi considerado culpado e recebeu uma sentença entre 20 e 40 anos. Apesar dessa sentença, ele só cumpriu 10 anos e foi solto em junho de 1970. Um ano depois, ele foi preso novamente porque ele tentou abduzir três estudantes. Depois de ser liberado, ele foi para a Pensilvânia, onde ele trabalhou em uma fazenda de cogumelos e se casou com Betty Crawford, uma viúva de um primo dele, em 1975. Ele logo depois fugiu porque essa viúva descobriu que ele estava tocando inapropriadamente as duas filhas dela. Nesse ponto então da vida dele, ele começou a vagar pelo sul dos Estados Unidos, ele começou a surrupiar coisas e segundo ele mesmo, deu início ao que se tornou uma longa série de tirar a vida de mulheres. Durante essas viagens, Lucas encontrava mulheres sozinhas, ele abusava delas, tirava o que elas tinham de valor e então com o uso de uma faca ou usando as próprias mãos, ele tirava a vida dessas mulheres. Em 1976, ele conheceu Otis Tolley. Tolley era igualmente monstruoso e tinha o mesmo comportamento que Lucas, ele também cometia abusos. Os dois se conheceram em uma cozinha comunitária na Flórida e iniciaram uma grande amizade. Lucas então mudou-se para a casa de Tolley que ficava em Jacksonville, onde ele se apaixonou pela sobrinha de apenas 10 anos de Tolley, a Frida Power, mais conhecida como Beck. A mãe e a avó de Beck perdeu a vida uns anos antes, então por isso que ela morava com Tolley. De 1979 a 1981, Lucas e Tolley trabalharam juntos em uma empresa de telhados, onde muitos afirmam que os dois tinham envolvimento sexual. Foi nessa época que Lucas afirma que começou a tirar a vida de centenas de pessoas. Ele e Tolley saiam, encontraram uma vítima e tiravam a vida dela juntos. É alegado também que eles gostavam de consumir a carne de suas vítimas. Pouco depois, Lucas, Tolley e Beck se mudaram para o Texas. A Beck, que se apaixonou pelo Lucas, começou a se tornar sexualmente ativa e começou também a sentir saudades da Flórida. O Lucas, então, ele concordou em voltar para a Flórida com ela, desde que eles fugissem juntos e deixassem o Tolley ali. E foi isso que eles fizeram. O Tolley, então, foi deixado para trás e, segundo ele, ele contou isso mais tarde, ele ficou tão furioso que passou pouco mais de um ano, tirando a vida de um total de nove pessoas em seis estados diferentes. Novamente, eles mudaram e Lucas conseguiu um emprego, trabalhando para uma idosa chamada Kate Reed, no Texas, morando junto com Beck. Ali os dois trabalhavam, mas mais tarde os dois foram expulsos pelos vizinhos da Kate. Eles descobriram que os dois estavam pegando o cheque da idosa e usando inapropriadamente. Eles encontraram um breve lar na casa de oração, uma comuna pentecostal na área. O chefe do grupo, que se chamava Ruben Moore, deu a Lucas e a Beck, que se diziam casados, uma cabana para morar e contratou Lucas como carpinteiro. Em 24 de agosto de 82, ele e Beck foram para um campo em Dayton, no Texas, e lá ele tirou a vida de Beck. Ele separou o corpo dela em partes e espalhou em um campo próximo. Dada como desaparecida, três semanas depois, em 16 de setembro, ele foi até a casa da senhora da idosa da Kate e convenceu ela a ajudar ele a buscar por Beck, a encontrá-la. A senhora, muito prestativa, foi com ele e, em um acampamento, ele tirou a vida dela e colocou o corpo em um cano de drenagem. Depois de vagar sozinho por mais de um mês, Lucas voltou para a casa de oração, onde passou seus últimos dias como homem livre. Lucas passou a ser o principal suspeito do desaparecimento de Kate, então ele voltou ao local, pegou o corpo dela e queimou no fogão da casa de oração. A polícia, então, que já tinha ele como suspeito, fez um teste de polígrafo e ele passou. Em 11 de junho do ano seguinte, Lucas foi preso por porte de arma ilegal. Ele acabou sendo acusado de tirar a vida de Kate e de Beck, mas depois ele alegou que confessou isso para escapar do duro tratamento que recebeu dos Texas Rangers. A polícia, então, investigou e encontrou ossos, presumidamente de Kate, foram encontrados no fogão da casa de oração. E restos mortais do mesmo sexo e idade de Beck foram encontrados no campo, onde Lucas alegou ter tirado a vida dela. Embora o legista não conseguisse comprovar se era realmente Beck. Depois de quatro dias na prisão, ele se declarou culpado durante o tribunal e chocou todo mundo quando ele alegou ter tirado a vida de mais de uma centena de pessoas. Ao longo do próximo um ano e meio, ele continuou despejando vagas e vagas confissões. Foi, então, instituído uma força-tarefa de Lucas, liderada pelos Texas Rangers. Foi formada para examinar a validação de suas informações. Até que ele foi transferido para o Willison South Country, no Texas, onde ele confessou ser o autor de 213 casos não solucionados. Com o tempo, as confissões de Lucas não paravam mais de chegar. Cada vez ele confessava mais e mais. As autoridades o levaram, então, de avião, através de todos os estados, onde ele foi autorizado a ficar em motéis. Foi servido para ele uma das melhores refeições e ele adorava tomar milkshake. Entre os casos que ele confessou, ele disse que tirou a vida do prato-lhego Clayme Cortes, na Virgínia Ocidental, que anteriormente tinha sido constatado que era apenas um acidente. Segundo Lucas, foi ele que tirou a vida. Eventualmente, um detetive de Dallas, no Texas, começou a desconfiar do que Lucas estava dizendo. Foi aí que este detetive inventou alguns casos para ver se Lucas iria confessar. E ele confessou. Uma outra detetive chamada Linda Irving, de Dallas também, fez a mesma coisa. Ela criou alguns casos que nunca tinham acontecido e Lucas disse que tinha sido ele o autor. As afirmações de Lucas logo tornaram-se cada vez mais estranhas. Ele afirmou que foi ele que levou o remédio que tirou a vida de centenas de pessoas no templo do povo em Jonestown. Ele afirmou ter tirado vidas no Japão e na Espanha, embora ele nunca tivesse deixado os Estados Unidos. A mídia, então, logo começou a colocar o caso do Lucas como uma grande farsa da polícia, para esclarecer alguns crimes não resolvidos. O escritório, então, do procurador-geral do Texas, fez um cronograma para ver se era mais confiável onde o Lucas estava, com bases nos registros de trabalho, prisão e etc., aos casos que ele confessou. Na maioria dos casos que ele confessou, suas afirmações foram consideradas contraditórias. Inclusive, ele confessou ter tirado a vida de uma professora que estava viva. A certa altura, um artigo do The Dallas Time apontou que, para que a linha do tempo de seus supostos casos funcionasse, Lucas teria que viajar 11 mil milhas, mais de quatro vezes a largura dos Estados Unidos, em apenas um mês. No final, Lucas foi considerado culpado por nove vítimas no Texas, incluindo a Becky e a Kate Witt. Ele recebeu uma sentença de perder a vida por injeção. E, rapidamente, então, ele começou a retratar suas muitas confissões, admitindo apenas ter tirado a vida de sua mãe, Becky e Kate. Contudo, ele já tinha afirmado que ele tirava a vida de pessoas em série. Em 1998, seis dias antes da sua execução, sua sentença foi comutada para prisão perpétua, pelo então governador do Texas. Em 13 de março de 2001, Lucas perdeu a vida na prisão por problemas cardíacos aos 64 anos. E eu acho essa história inteira um grande absurdo. Como ele saiu e entrou tantas vezes na prisão, fazendo crimes tão graves. Aliás, ele tirou a vida da própria mãe dele. Mas, essa só é a minha opinião. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que, realmente, ele tirou a vida de várias pessoas? Ou inventou tudo isso para poder passear pelo país e tomar milkshake? Essa foi, então, a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, na próxima terça, às 8h30 da noite. Beijo para vocês. Até lá!